É, olha, eu também assim, adoro todo tipo de carne, mas é, esse frango não tá um pouco cru não? Quem sou eu pra questionar o gosto culinário dos outros? Eu só acho que esse nuggets ficou mal passado até demais. Olá pra você que cortou o cabelo em formato de helicóptero e agora tá sofrendo bullying na escola. Veja pelo lado bom, pelo menos você tá sofrendo bullying por causa do cabelo, e não por ficar defendendo o coreano no Twitter. No vídeo de hoje nós vamos ver por que o Facebook acabou. Facebook, pra você aí que mora numa gruta, é uma rede social que basicamente morreu. E a maior prova disso é que no Facebook hoje em dia você só vai encontrar velho e nóia. E de vez em quando, é claro, você vai encontrar os dois em um, um velho nóia. Então vamos ver aqui, e se você gostar do vídeo, não esquece de compartilhar pra todos os seus contatos do WhatsApp. Cria aí um grupo no Telegram, envia pra todo mundo, cria várias contas porque eu preciso do seu dinheiro. Biel Casagrande, nunca zoe o nerd da sua sala. 2012, 2017. Nossa gente, que diferença, em 5 anos ele tirou o óculos. É isso aí pessoal, nunca zoe o nerd da sua sala. Afinal de contas ele pode achar a cura pra miopia. Nossa mano, olha essa foto. Essa foto aqui é muito Facebook. E pensar que em 2012 isso aqui era considerado bonito. Linguinha pra fora e celular Samsung Pocket duas vezes menor do que a mão. Mas na real que eu nem sei por que que eu tô comentando isso daqui. Obviamente esse post é fake. Todo mundo sabe que em 2012 o mundo acabou. Então claramente nessa foto aqui são duas pessoas diferentes. Sendo que esse carinha de 2012 hoje é um difunto. Tiago atualizou a foto do perfil. Mulheres, drogas, Minecraft, baixar, GTA, Sandras. Olha, eu confesso que em toda minha vida eu nunca vi uma legenda pra foto tão bonita. Afinal de contas, mulheres, drogas, Minecraft e GTA, Sandras. Vamos parar com isso que tá feio pra caralho. É tudo que um homem precisa. Mas eu devo tá desatualizado mesmo nos games. Eu aqui esperando o GTA 6. Sendo que já lançou até o GTA Sandras. Frase da sexta-feira. Não é só porque eu ando com quem bebe que eu também vou andar. É, peraí, ó. O pessoal, é um cadeirante falando de andar com quem bebe? Olha, eu não sou nenhum especialista não. É muito pelo contrário. Eu sou muito ruim. Mas com esse tanto de garrafa ali, eu acho que esse cara aí vai beber até não conseguir andar mais. Melhor é o comentário aqui. Vai andar por um milagre e cair pela bebida. É impressionante como o ser humano tem criatividade pra maldade, né? Mas enfim, eu me abstenho aqui. Quem deu risada do deficiente foi você. Pedreiro. Vê ali se a massa tá boa. Eu no primeiro dia. É, eu acho que essa altura do campeonato já dá pra entender mais ou menos porque que o Facebook acabou. Começaram a fazer meme de pedreiro. Mas isso é que é dedicação. O cara passou a massa na boca só pela piada. É mais ou menos desse tipo de pessoa que eu quero tá perto. Ah, a religião, né? Sempre pregando um intenso amor entre as pessoas. Melhor é que ele colocou ali da igreja. Ou seja, é uma igreja específica. Mas você nunca vai saber qual é a igreja que se você não gostar você vai tomar no c... Vamos continuar. Estou sofrendo preconceito neste grupo por me chamar G. Gelson. Atenção, moderadores. Esse cara aqui tá perdido mesmo. A torcida do Flamengo não respeita nem mulher de bandido. Chora não, vagabuda. Chora não. Vai respeitar alguém que se chama G. Gelson. Mas sacanagem aí, hein, moderadores. Poxa, o cara deve tá aflito. Pra ele ter postado no grupo que tá sofrendo preconceito por se chamar G. Gelson. Pelo menos umas duas ameaças de morte ali no privado ele já deve ter sofrido. Não que ele não mereça, né? G. Gelson é um nome, assim, amaldiçoado. Por que essa foto de luto? Meu avô faleceu. Meus pêsames a toda a família. Passa seu atis. Pô, mina, é realmente uma pena que seu avô faleceu. Assim, eu sinto muito de verdade. Será que você poderia me passar o seu whats e mandar a foto da buce... Se desespero se transformasse em imagem, seria exatamente essa daqui. O nível de gado do cara é tão grande que o avô da mina ter falecido não passa de um mero obstáculo pra pegar o WhatsApp. Na vontade de treinar, nós apaga a mãe. KKKKK. Amo você, mãe. Que carinho, né, pessoal? Na vontade de treinar do rapaz, a mãe se ofereceu pra... Pra tomar um mata-leão até apagar. Isso é o que eu chamo de amor verdadeiro que só uma mãe teria. Vai pensando que eu desistir na primeira facada, né, amor? Cinco anos e onze meses já. Fé nas malucas. Isso aqui, meus amigos, é amor verdadeiro. Desistir do namoro na primeira facada é pros fracos. Esse aqui tomou a facada e já tá no quinto ano de namoro. O que me preocupa é que ele digitou ali, primeira facada. Ou seja, sabe-se lá mais quantas facadas ele não tomou nesses cinco anos. Mas isso sim que é um romance Romeu e Julieta. Se eles fossem brasileiros. E se a Julieta fosse uma psicopata. Quem fumou o primeiro beck do mundo? Adão e Eva, óbvio. Ou tu acha mesmo que uma cobra falou com eles? Genial, cara. Quem é Selbit perto da Kaila Santos? Que desvendou logo todo o enigma do livro de Gênesis. Cobra falante hoje em dia é só com beck mesmo. Mas parabéns aí à garota que desvendou Adão e Eva. Ou melhor, Adão e Erva. Henrique Valério. Em um relacionamento sério com Gabriel Soares. Sai daí, velho FDP. Nem te conheço. Arrombado. Eu também não te conheço. Mas foi amor à primeira vista. É, eu acho que esse aqui prova o que eu tinha falado de no Facebook só ter velho e nóia. Mas eu não fazia ideia que de vez em quando eles formavam casais. Esse é o real perigo de ter Facebook hoje em dia. Você tá lá usando de boa e quando você menos espera tem um velho te namorando. A explosão de uma estrela é algo surpreendente. Aí a menina compartilhou aqui. Não vejo a hora do sol explodir. Vai ser lindo demais. Pois é, né, gente. Quando o sol explodir vai ser algo realmente lindo. Vai ser como fogos de artifício. Pra esse cara aqui ver como vai ser lindo só se ele entrar no modo espectador da vida real. Porque eu acho que assim, a explosão do sol vai doer um pouco. Se Jesus clonava pão e peixe, por que eu não posso clonar cartão? Olha, eu não queria falar nada não, mas esse cara aqui tem um ponto. Eu nunca vi uma passagem na Bíblia que fala que clonar cartão é pecado. Então se um dia você for pego com um cartão clonado, é só falar que você segue as leis da Bíblia e não do homem. Eu tenho certeza que todos na delegacia vão se emocionar e você vai ser solto. Pode confiar. Eu tenho certeza que o sol explodir vai ser solto.